O senhor tá cuidando da defesa hoje do Gabriel Monteiro, não é isso? Sim. Esse é um caso muito atípico, né? Pela visibilidade que o Gabriel tem, questões técnicas, acusações sérias contra o vereador. Mas tem um elemento político forte, né? O Brasil todo tá acompanhando de perto essa situação. Até por conta da exposição acentuada na mídia pra desgastar o vereador. Como é trabalhar diante desse caos todo, doutor? Gidiano, o que acontece? Eu, como eu já disse aqui, eu advogo para o Gabriel Monteiro, para o hoje vereador Gabriel Monteiro, desde a época em que ele era policial militar. Eu sempre vi o Gabriel Monteiro como um cara íntegro, como um cara combatente aos assédios morais existentes na polícia militar. Um cara combatente à corrupção. Um cara que briga sempre pelo que é certo. Eu digo isso com total convicção, porque eu tive mais proximidade de advogado e cliente, mas eu tive mais proximidade com o Gabriel, por conta dele ser cliente do escritório há muito tempo. E por ele ter esse perfil de sempre brigar pelo que é certo, ele sempre foi submetido a algum tipo de procedimento na instituição polícia militar. Eu já acompanhei ele em diversos procedimentos. Sempre que um policial militar é acusado de cometer alguma transgressão, é acusado de ter algum desvio, ele é submetido ou a uma averiguação, ou a uma sindicância, ou a um IPM, que é o inquérito de policial militar, ou ele é conduzido para a DPJM, que é a delegacia de policial militar, para ser registrado no RPM, que é o registro de policial militar. E o Gabriel, por ele sempre ter essa conduta de combater o que é errado, por ele sempre brigar pelo que é certo, a corporação sempre submeteu ele a algum tipo de procedimento. Tanto que ele foi licenciado do Esquadro da Polícia Militar por deserção, estando de licença médica pelo Hospital da Polícia Militar de Niterói. Houve uma falta de comunicação entre as unidades, e aí a unidade a qual ele servia à época simplesmente publicou a deserção dele. Lembrando que deserção é um crime contido no Código Penal Militar, mas ele não cometeu esse tipo de crime. Então perceba que ele é perseguido desde sempre pelos atos de heroísmo dele em combater as ilegalidades na instituição. A vontade de atacar o Gabriel Monteiro é tão grande que a imprensa começou a procurar alguns pontos dos assessores dele. Primeiro, dos policiais que estão adidos. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta, tu não precisa me responder, porque a entrevistada aqui sou eu. Mas qual o policial militar no Estado do Rio de Janeiro, nessa sociedade de extrema violência, que trabalha na rua, que nunca vai responder a qualquer procedimento? Impossível. O policial militar que não se esconde no Rio de Janeiro, o policial militar que não se esconde administrativamente, que não fica no conforto do seu gabinete, que não fica no conforto do ar-condicionado de uma sessão trabalhando internamente. Não que essa função não seja importante, eu estou deixando isso claro. Todas as funções dentro da unidade são importantes. Mas entenda que fica mais vulnerável o policial que militar que está na linha de frente, que está trabalhando na rua. Esse policial certamente vai ser acusado de cometer uma transgressão disciplinar, vai ser acusado até mesmo de cometer um crime. Diga-se, no exercício da função dele. Eu já atuei em defesa no tribunal de júri de policiais que foram acusados de homicídio por estarem ali no exercício da função. E ter sido caracterizado pela autoridade policial, no inquérito policial, que tratava-se aquele homicídio de uma legítima defesa. Ainda assim, o policial foi submetido a um processo no tribunal do júri, o que poderia culminar com uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Essa é a importância dele ter um advogado especialista na área militar. Justamente, porque o direito é muito amplo, não é, Fábio? O direito em si é direito civil, penal, direito previdenciário, tributário, trabalhista. Não tem como o advogado saber tudo. Por isso que cada um tem as suas especializações. Não tem como o advogado especialista, não tem como o advogado especialista, não tem como o advogado especialista.